Eu vou chamar ao vivo o nosso repórter David Sacramento, que tem informações sobre outras ocorrências que chegaram ao Instituto Médico Legal. David, seja bem-vindo, feliz ano novo pra você, que seja uma semana maravilhosa, um ano maravilhoso pra você. Agora conta pra gente, foi um final de semana violento esse primeiro final de semana do ano? Bom dia, Tamires, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Foi sim, um fim de semana, os primeiros dias do ano, dia 1º e dia 2, foram marcados por mortes violentas por conta do trânsito. Infelizmente, muito acidente de trânsito, a gente acaba pegando a estrada pra voltar pra casa desse feriado. Infelizmente, essas foram as ocorrências mais registradas pela Secretaria de Segurança Pública, que foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal. Olha só, ao todo foram 12 ocorrências, dia 1º e dia 2, mas se nós contarmos também com o dia 3, esse número sobe pra 17. Acidente no trânsito foi queda de moto no município de Poço Verde. A vítima, um homem chegou a receber atendimento no hospital de Poço Verde, mas não resistiu aos ferimentos. Em Candiderde, São Francisco, um homem se afogou. A identidade desse homem também não chegou a ser revelada pela Secretaria de Segurança Pública. O atendimento foi feito também no hospital do município. O homem, identificado como José Roberto, de 33 anos, foi esfaqueado. Essa ocorrência aconteceu no município de Neópolis. Acidente de trânsito também em Nossa Senhora das Dores. Dessa vez, o homem foi identificado como José Almir Correia, foi atropelado por um carro. A vítima não resistiu, infelizmente, aos ferimentos. Entrou aí pra essa estatística, pra esse boletim do Instituto Médico Legal. Marcelo Matias dos Santos se envolveu em um acidente. Isso aconteceu na rodovia SS-100, no município de Estância. O homem tinha, olha só, apenas 26 anos e, infelizmente, não resistiu também aos ferimentos. Agora, uma ocorrência aqui em Aracaju. Dessa vez, a pessoa, a vítima, foi encaminhada para o USE, o hospital de urgências aqui do município. O homem, chamado de Walter Rodrigo Santos, de 33 anos, teve uma morte violenta por arma de fogo aqui em Aracaju. Agora, uma ocorrência que chamou bastante a atenção neste fim de semana, aconteceu também aqui em Aracaju, só que, dessa vez, lá na Coroa do Meio. Um policial militar, identificado como Otávio Santos Ferreira, de 28 anos, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito no bairro Coroa do Meio, quando estava saindo, olha só, do serviço. Ele estava prestando apoio, atendimento naquela operação da polícia militar, no Réveillon. E aí, quando ele deixou o serviço, inclusive, ele era um desses jovens policiais militares, ele estava deixando o serviço, voltando para casa. Infelizmente, o carro dele perdeu o controle e ele acabou acertando em cheio um poste no bairro Coroa do Meio. Infelizmente, não resistiu também aos ferimentos. O óbito dele foi constatado ainda no local do acidente também. Então, foi esse, um fim de semana bastante violento no trânsito, como eu adiantei. E logo, logo, inclusive, nós vamos voltar para conversar com a SMTT, para falar um pouquinho mais sobre essas ocorrências que foram registradas. Ou melhor dizendo, com a CPTRAN, para poder conversar sobre essas ocorrências. Eu volto com você no estúdio. Lamentável, lamentável esse caso do policial, né, David? Obrigada pelas informações. Até daqui a pouco, com mais informações ao vivo.